E aí galera, eu sou o Pedro Filho, o vídeo de hoje é um unboxing de um puzzle de labirinto aqui, ele tá aqui, já vou tirar ele do plastiquinho E o vídeo vai ser um unboxing e uma resolução, é bem simples esse puzzle aqui, mas ao mesmo tempo é muito complexo De onde ele foi comprado, ele é de dificuldade 10x10, então não que seja muito difícil, mas é que eles, digamos que ele é a maior dificuldade que eles tem lá Ele é do mesmo lugar desses anéis húmeros que inclusive estão aqui, vou pegar ele agora No mesmo lugar desse aqui, e ele também é de dificuldade 10x10, então, né E provavelmente eu vou fazer um vídeo especial no dia 23 de janeiro, que foi o dia do meu primeiro vídeo aqui no Youtube Que foi a resolução desse puzzle aqui, se você quer ver esse vídeo, do tutorial desse cubo aqui, desse puzzle aqui No dia 23 de janeiro vai sair o tutorial dele Vou tirar ele aqui atrás e voltar pro intuito aqui do vídeo, que é mostrar esse puzzle aqui Ele tem um labirinto de um lado, e do outro lado, outro labirinto E tem essa pernoca aqui, ó, duas pernocas aqui Tem duas travinhas aqui, duas perninhas aqui Que elas vão enganchar nesse labirinto aqui, e você tem que enfiar aqui e ir tirando É bem complicado, porque muitos lugares travam, porque o labirinto não é igual Pode ver que é bem diferente Então ele vai travar em vários lugares, você vai tentar, mas ele sai do outro lado, não deixa passar É bem legal, bem difícil, fiquei um tempão pra conseguir, mas consegui sozinha E dentro ele vem um papel com a resolução dele Mostrando como é que resolve Eu vou mostrar esse papel no outro vídeo No próximo vídeo vai ser o tutorial dele Quem quiser ver pelo papel, eu acho um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar Pra mostrar o caminho Isso aqui eu vou ensinar assim, na mão mesmo, mostrando Agora eu vou fazer uma resolução dele, enquanto isso eu vou falando um pouco com vocês Tem essas duas perninhas aqui, encaixa as perninhas assim E vou tentando tirar, uma coisa meio complicada Beleza, consegui fazer isso aqui É bem complicado gente Aí, consegui fazer essa primeira parte Aí, agora fiz a parte mais difícil Agora é só tirar daqui de dentro Consegui É bem fácil de tirar Não é fácil de aprender Aprender é bem difícil Então se você quer aprender por conta própria, não veja o próximo vídeo Vai ser o tutorial, vou mostrar como é que resolve Mas é bem legal aprender por conta própria, demora Quem já não conhece muito de puzzles assim Labirinto, não vai conseguir resolver em pouco tempo, vai demorar Eu, esse é o meu primeiro puzzle desse tipo Então eu demorei umas 3, 4 horas Nunca tentei montar nenhum puzzle desse assim de metal Não sei se isso aqui é metal, né? Mas... Mas enfim, esse aqui é o vídeo Esse aqui foi o vídeo unboxing O próximo vídeo vai ser o tutorial E se você quer ver algum vídeo específico aqui no canal Por exemplo, o tutorial do Square Já falei no último vídeo Estou falando nos últimos vídeos Não se esqueça, deixe um comentário aqui E... Ou vai no meu Instagram, Discord, Whatsapp Que está aqui na inscrição E fala qual vídeo você quer Também pode perguntar alguma coisa Qualquer coisa que você quiser falar comigo Tem os comentários Instagram, Discord e Whatsapp Para você falar 4 jeitos aí diferentes De você falar comigo Então lembrando, o próximo vídeo Vai ser o tutorial desse puzzle aqui Se você quer ver, não se esqueça Se inscreva no canal Deixe o gostei E compartilhe com os amigos Assim você não vai perder nenhum vídeo Que sai aqui no meu canal E não se esqueça também Descendo aqui a página Tem o botão de inscrever-se E do lado tem o sininho Se você apertar no sininho E clicar em todas Você vai receber todas as notificações do meu canal Todo vídeo que eu postar Vai aparecer ali em cima a notificação Ou no Windows aqui embaixo, né? Que Pedro Filho enviou um vídeo novo Então você não vai perder nenhum vídeo meu É isso, tchau 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 Tchau